De volta com o nosso programa Tudo Posso e hoje é dia do nosso tradicional quadro de celebridades. Nós estamos recebendo o nosso amigo e parceiro Aron Hakanishi do site TV Foco para contar o que está acontecendo no mundo da televisão. Bom dia para vocês. E aí, bem-vindo. Bom dia, Aron. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Quais são as notícias que estão pegando? Olha, com os famosos também está tudo bem. Olha, a gente vai falar sobre uma estreia. Daqui a pouco a gente conta para vocês detalhes da estreia do The Voice, que vai ao ar hoje, a primeira edição desta quarta temporada. Aliás, semana de estreias, né? Porque assim, na terça-feira estreou a nova temporada de Pernacova. De Pernacova. Aí teve também a história da... Tivemos uma estreia ontem, inclusive... Qual que era o programa que a gente estava falando? Ontem foi o Cake Boss, né? Que começou na Record, né? Ontem foi o Cake Boss, se não me engano, foi o Troca de Família ontem. Ontem, não. Não, o Cake Boss. Cake Boss. O Troca de Família foi na terça-feira também, né? Isso, isso, perfeito. Teve a Fazenda na semana passada, né? Com o Roberto Justus, que realmente chamou a atenção. Vocês assistiram a apresentação? Eu vi. Assistimos. É, foi... Eu achei que ele conseguiu segurar o programa ali e demonstrou que está sabendo o que está fazendo ali, pelo menos nesses primeiros programas. Ah, mas ele nunca ia entrar em alguma coisa sem saber o que ele está fazendo. Ele é muito competente em tudo o que ele faz. E você preparou bastante para aquilo, né? O negócio é saber se ele tem a cara daquele programa, né? É, aos poucos acho que vai se moldando, né? Mas vamos começar com a primeira notícia? Vamos lá. A primeira notícia de hoje é sobre a nova temporada do programa Amor e Sexo, que fez muito sucesso. Ah, eu adorava. Nossa. E é um programão muito legal porque faz uma abordagem de um tema que é tão tabu, mas faz a abordagem de uma forma tão gostosa, tão bacana, né? Aliás, falava-se que não teria nova temporada, né? Aliás, falava-se isso há dois anos atrás e todos os anos que se encerram... Mas a Fernanda Lima, ela dá um show, né? Dá um show. Eu acho que ela está muito bem. Mas tinha uma preocupação muito grande do formato desgastar realmente, de tirar o programa em alta para que não tire um programa fora do ar quando ele está mal das pernas. Não é o caso. O Amor e Sexo, ele conseguiu ao longo dos anos, ele teve curvas de audiência, ele caiu um pouquinho, depois ele recuperou. E agora, grande novidade para vocês, o programa vai estrear em novo horário, em novo dia. Ah, é? Eu achei legal o dia que eles escolheram, pena que eu acredito que eu não vou poder assistir, que vai ser aos sábados, ali no período da noite. Então, eles estão fazendo uma aposta no período das férias. Quando vier o período das férias, eles querem vestir o Zorra Total, aliás, o Zorra não é mais Zorra Total, virou só Zorra, eles reformularam o programa e vão colocar o Amor e Sexo. Acho que vai dar certo. É um horário diferente e tem muita gente, tem muitas famílias em casa, enfim, pessoas mais velhas que gostam de assistir esse gênero de programa. Acho que é uma aposta, né? É, eu acho que vai dar certo. E acho que está faltando isso na TV à noite, no sábado, porque a gente está tão acostumado a seguir as reprises de filme e coisas e tal, então vamos ver no que dá. Uma boa possibilidade, verdade. Legal. O Cauã Reimold e a Suzana Vieira estariam se estranhando, olha só. Eles estão juntos na novela, né? Eles estão juntos, atuam no mesmo núcleo da novela Regra do Jogo, que é a nova novela das nove, mas eles estariam se estranhando por alguns motivos. A Suzana Vieira, a gente sabe que ela fala o que pensa, é uma pessoa bastante carismática, até no Rock in Rio ela deu uma entrevista, ela sempre recebe os repórteres de uma maneira bem bacana, ela para para falar com todo mundo, só que neste caso aí, teria tido uma confusão no sentido que o Cauã quis apressar uma das gravações que ele tem lá com o personagem e ela não aceitou porque ele passou na frente dela. Então, essas coisas de ambiente de trabalho, a gente fala da TV, mas essas coisas acontecem também no ambiente de trabalho de um escritório, enfim. E até o momento a assessoria, aliás, até dois dias atrás a assessoria tinha ficado em silêncio quanto a esse assunto. Quando a assessoria do Cauã viu que essa história tomou conta desse desentendimento nos bastidores, aí ela veio a público dizer que não tem nada disso, que não tem desentendimento e que as gravações seguem conforme o previsto, apesar que a novela vai mal na audiência. É, que coisa, essa novela é uma expectativa, né? E não é uma novela que tem um problema, que a gente pode olhar e falar, é uma novela chata, mal escrita. Pelo contrário, é uma novela que tem tudo para dar certo, mas tem uma grande concorrência. Grandes nomes, inclusive, né? Tem o protagonista lá, como é o nome dele? O Alexandre Nero. O Alexandre Nero, a Giovanna Antonelli, né? Era a grande aposta, né? Era o casal da vez e não está indo. Olha, eu acredito que após o final dos Dez Mandamentos, tem uma grande chance da novela deslanchar. Ela tem tudo, ela tem todos os componentes para ir bem. Pode ser, realmente isso. A novela é boa, o problema é que os Dez Mandamentos estão arrasando na audiência. Mandam muito bem, né? Aliás, por falar em novela, me parece que a Globo também já até inverteu a ordem de novela, que vai suceder depois, né? É, até para o público de casa saber, a Globo levaria uma novela contemporânea, a próxima novela das nove seria contemporânea. Isso quer dizer, com temas atuais e a Record vai em outro lado. Família de novo, né? Sagrada Família era o título da próxima novela. Já estava registrado o nome. Já estava registrado, o elenco já estava praticamente todo escalado e as pessoas já se preparavam para gravar. Mas eles resolveram fazer uma coisa quase que inédita, viu? Eles pegaram uma sinopse do Horário das Seis, que são aquelas novelas com o tom caipira, aquelas novelas antigas, que tem um tom mais antigo e vão jogar no Horário das Nove. Benedito Rui Barbosa. Benedito Rui Barbosa, que escreveu O Rei do Gado, então ele volta para o Horário das 21, só que em 2016. Então a gente vai ter que esperar um pouquinho. Ana, porque assim, dá um ar de poeril, assim, às nove horas, porque tem tanta gente pelada no Fernandes de Secreta, mas não é verdade? É verdade, é verdade. Até a Yasmin Brunet declarou, você viu a declaração dela? Perguntaram, ah, você não liga de estar pelada, não sei o que, seus pais não ficaram bravos? Ela, não, em casa todo mundo andava pelado mesmo. É isso aí, é todo mundo pelado. Então é legal o Rafa ter falado isso, o pessoal pode esperar uma novela diferente para esse horário, porque a Globo passou a olhar estratégia da Record, que faz uma novela voltada totalmente para a família, né? Que pode atender a todos os públicos ali. Vamos lá, a próxima para a gente, então, Álvaro? Agora a gente fala da grande estreia desta noite, que é o The Voice Brasil, que é um dos programas mais queridos aqui do nosso país, um dos reality shows que ganhou o público. É um sucesso muito grande lá fora, que tem o Adam Levine, do Marlon Five, como um dos jurados. Ah, eu acho demais, nossa. Maria, ele faz muito sucesso por onde passa, né? Ah, eu acho ele demais, eu acho que ele canta bem, eu acho que ele é lindo, eu acho que é tudo. Eu acho que você tem a opinião da mulherada toda, viu? Ele é bonito, realmente. Ele é tudo de bom, nossa. Ele é tudo de bom, mas aqui no Brasil a gente tem novidades no júri que eu contei para vocês. Não tem nenhum bonito no júri. Tem o Luz Santos, o Carlos Brown. O Carlos Brown não é bonito, o Luz Santos já também não dá mais. Michel Teló, que... É novidade agora. Eu prefiro não opinar se eles são bonitos, porque depois o público de casa vem brigar comigo, falar, você falou isso aí e tal. Mas eu não acho, o Michel Teló até que é, mas não é meu tipo, não adianta. Michel Teló que ocupou a vaga do Daniel nessa edição. Eu prefiro o Daniel, eu acho o Daniel mais homem, assim. Mais homem, você não acha? Hashtag não vou falar, cara. Vamos falar sobre a Cláudia Leite? Muito melhor. A expectativa para ver a roupa da Cláudia Leite hoje à noite. E ela está com uma franja, né? Agora, aqui na capa da contínua. A Cláudia Leite vem de visual novo e ela já prometeu. Em entrevista ao site oficial do programa, ela disse, dessa vez eu vou vir um pouco pior. Ela quis dizer que, olha, ela vem sempre para ganhar. A Cláudia Leite é competitiva e não esconde isso de ninguém. Tem gente que se revolta com a postura dela porque ela deita no palco, entra descalça, vem com decote. Ela chama atenção, não tem jeito e não escapa. Só que ela falou, dessa vez eu vim para ganhar com mais força ainda. Então, os concorrentes de Cláudia Leite que se preparem. Tem Carlinhos Brau, Lulu Santos e o Michel Teló. Também em entrevista ao site oficial do programa, o Carlinhos Brau brincou e dizendo que o Michel Teló é o único que até agora não chorou. Porque é a primeira vez que ele participa do programa e ainda não conseguiu entrar de vez nas profundezas desse programa que traz muita gente chorando. Inclusive, os próprios jurados se emocionam, né? Agora, a Cláudia, ela não tem nenhum concorrente nesse programa. Ela não tem nenhuma mulher concorrente. Ela reina única. Ela reina única. E ela não tem nenhum homem que faça as vezes que ela está fazendo, assim, de que seja extravagante. Ela tem um espaço dela ali. E ela sempre tem, porque o Daniel é mais na dele. Lu Santos é moderno na dele, cool. O Carlinhos Brau é super, hiper cool. É aquele que domina o palco. O Carlinhos Brau, se deixar, ele pega o lugar do Tiago Leifert ali. Então, ele é o mais, né? Mas ele é um cara mais cool, né? E a Cláudia, então, ela reina. Ela pode fazer o que ela quiser. Ela vai sempre aparecer, claro. É, o destaque. E ela está linda, né? Ela está linda. Corpo lindo. Os figurinos são sempre chamativos, pensados. Às vezes polêmicos. Polêmicos, né? Às vezes polêmicos. Cabelos. Rendem nas redes sociais, enfim. Vamos ver o que vai ter nessa estreia. E na semana que vem, a gente comenta um pouquinho o que rolou nesse grande dia de estreia. Perfeito. Paloma Bernardi. Ela que é uma atriz aí que passou tanto pela Globo quanto pela Record. Até a última novela dela foi em Salve Jorge. Vai entrar uma imagem dela daqui a pouquinho aí. Pra quem não se lembra de quem é Paloma Bernardi. Ela é linda. Linda e simpática. Ela é linda, né, gente? Olha, muito bonita. E ela estaria em vias de assinar um contrato oficial, um novo contrato com a Record pra protagonizar a próxima novela bíblica. Tem uma continuação de novela bíblica aí, gente. Ah, legal. A gente vai terminar. A Record vai encerrar os Dez Mandamentos. Aí vai entrar Escrava Mãe, que é uma novela baseada ali um pouco na história da escravizaura. E no ano que vem tem a volta das novelas bíblicas. É quase que uma continuação de Os Dez Mandamentos, que é a história de Josué. E a Paloma está sendo cotada para protagonizar esse novelão bíblico. Então, ainda não está confirmado, mas ela volta pra Record a Peso de Ouro, né? Deve ser Peso de Ouro, porque ela é global, né? E é uma grande artista, né? Mas ela estava afastada da TV desde 2012. É importante dizer isso. Afastada. A última novela foi em Salve Jorge. Salve Jorge. Até porque existe essa onda agora de fechar por obra, né? De não mais por contrato. É, não é onda. Isso é ordem. Virou ordem, né? Neste caso da Paloma, tudo indica que não é nessa modalidade. Tudo indica que é um contrato que não seja por obra. Ou seja, ela não vai terminar a novela e ficar solta pro mercado. Tudo indica que ela vai ter um contrato por algum... Por um tempo determinado, né? Seria na Record agora? Na Record. Eu acho engraçado, porque os atores, assim... Muitos atores tinham receio, né? De fazer uma novela bíblica, ficar estigmatizado e tal. Acabou essa história. Agora todo mundo quer fazer novela bíblica. Acabou, mudou a realidade. Claro, uma novela bíblica que atinge a liderança de audiência. Virou uma grande vitrine, né? Então... Olha, a gente tá falando de novelas, mas tem uma cantora aqui, Maria, que a gente às vezes fala dela aqui. Mas a gente comenta, a gente não fala mal nem bem. Enfim, a Anitta foi convidada pra ser a nova atriz da vez. Já pensou nisso? É, mas aonde? Prepara. Prepara, né? Aonde? Olha, a Anitta deu uma entrevista pro autor de novelas Agnaldo Silva, que escreveu novelas como A Senhora do Destino, Fina Estampa e atualmente a última aí foi Império. Ela deu uma entrevista pro site oficial, ele tem um site na internet, e aí ele fez um convite oficial pra que a Anitta grave uma música especial, uma música só pra essa novela nova dele, que ainda não tem previsão de estreia, mas que vai ser novela das nove, e que ela faça uma ponta ali, mas não é uma participação especial, ele quer que ela seja uma atriz, que ela não interprete ela mesma na novela. Acho que vai dar super certo. Primeiro que a Anitta tem uma audiência gigantesca. Ela vai trair público, né? Então ela vai trair público. Segundo que uma ponta, mesmo que seja uma coisa, não é tão difícil, até qualquer um faz, né? É que o Sangalo fez isso, é que o talentoso também, né? Exatamente, é que a preta gê, isso é bastante comum, né? Então, só vai dar certo. E esse convite, bem lembrado, esse convite não é só porque o Aguinaldo Silva achou a Anitta bonitinha, não. Ele sabe que ela trai multidões, e pensando nessa história de audiência no horário das 21 que anda mal, acho que é uma boa estratégia. É um nome forte. Aliás, essa história de cantor, cantora migrar pras novelas. O Daniel também fez. Agora, tudo começou, se eu não me engano, com o Fábio Júnior, né? Fábio Júnior. Que ele dirigia um táxi. Nossa, eu era criança ainda, não era? Eu não vou lembrar o nome dessa novela, mas eu sei que um dos primeiros artistas que entrou na teledramaturgia foi o Fábio Júnior, sim. Nossa. Vamos ver se ela vai despontar e se ela vai aceitar esse convite, viu? E eu acho que ele entrou porque ele era casado com a Glória Pires, não é? É, na época, eu não sei, ele já estava casado, eu não tenho certeza. Não sei se tinha separado, mas eu acho que ele entrou nesse meio. Não, não, eu acho que facilitou a entrada dele. Exatamente. Mas a saúde de casamento com o Fábio Júnior, eu não sei. Ah, é, é verdade. Que não me levem a mal, a gente se perde um pouco, tá? A Gretchen só ganha, ganha. Deixa pra lá essa história também, viu, Maria? Vamos falar do Zezé de Camargo e Luciano agora, então, Lário? Olha, vocês acreditam que tem muita gente que sempre vem perguntar pra mim dessa dupla sertaneja, tem muita gente que fala assim, olha, eles estão numa pior, eles não estão cantando mais nada, a carreira deles caiu. Imagina. A carreira deles virou... Imagina, gente, a notícia que eu trouxe pra vocês aqui impressiona, por quê? Eles foram, do mês de janeiro até setembro, os artistas que mais faturaram no Brasil com publicidade. Então, assim, se você pensar em Garotos Propaganda, você vai ver que os dois foram que despontaram e tomaram aí, pelo menos, três marcas importantes, eu não vou citar as marcas aqui, mas todo mundo sabe. Tá assistindo comercial de TV, você vai ver que os dois estão dominando a cena. E aí teve outros grandes artistas, ó, a Xuxa encabeçou aí o segundo lugar e tem a Marília Gabriela no terceiro lugar entre os artistas que mais despontaram. Aliás, eu me enganei, quem ficou em segundo lugar foi a Gisele Bündchen. Segundo? É, a Gisele Bündchen, que é uma das maiores marcas nossas aqui do Brasil, ela tem propagandas com canais de TV, com marcas de cosméticos, enfim. Então, pra engano aí de muita gente, independente de estarem ou não cantando, não é uma opinião minha, eles estão mandando muito bem na publicidade. Vão muito bem, sim, vão muito bem. E a publicidade poderia fazer com o Daniel, por exemplo, né? O Daniel já fez propaganda. O Michel Delon, o Daniel tá fazendo. O Daniel tá fazendo. Mas, assim, como no mundo de cantores sertanejos, onde tem cantores sertanejos pra todos os lados, eles conseguiram, sim, conquistar o espaço deles. É verdade, não. E eles são muito legais, cantam bem. Olha, teve uma pessoa que ficou muito feliz com o encerramento de Verdades Secretas, mas ela ficou mais feliz ainda porque recebeu um elogio do ex-marido. Ai, que fofo! Que fofo, né, gente? Olha, a Grazi Massafera, que fez a personagem Larissa na novela Verdades Secretas, não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar o encerramento da personagem, dominou o Brasil essa personagem. A Grazi Massafera mandou muito bem no papel de uma viciada em drogas ali. E ela termina como evangélica na novela. Ela consegue sair ali das drogas, ela muda de vida de verdade. E aí, o Cauã, logo depois do encerramento da novela, fez uma postagem no Instagram oficial dele, elogiando a ex-mulher, dizendo que ela é, sim, uma grande atriz. E, basicamente, ele reforçou o que todo mundo estava dizendo, o que a gente disse aqui, o que os colunistas disseram, o que o autor da novela, o Valsir Carrasco, disse, que a Grazi mandou muito bem. Sobre o Cauã, ela foi questionada o que ela achou dessa afirmação dele, dessa homenagem. Ela falou, olha, eu fiquei muito feliz, porque ele é um grande ator também. Então, se a gente acha que, depois da separação, os dois aí deixaram de se elogiar, estamos muito enganados. Aliás, é triste, né, essa separação. Eu fico... Não é que eu fico triste, né? Mas eu penso... Não, não é que eu fico triste, porque não tem nada a ver com a minha vida. Mas eu penso que os dois não estão... Eles não estão namorando com ninguém, né? Esse casamento terminou de uma forma super conturbada. E eles, parece que não sei se resolveram esse problema, né? Então, assim, os dois estão bonitinhos, né? Tanto ele quanto ela, eles estão, pelo menos o que a gente sabe, solteiros. Então, não foi um romance, o que a gente pode dizer agora, que não foi um casamento que terminou e cada um foi ficar com alguém, né? Então, é bem interessante isso que você está dizendo. Eles têm uma filha juntos, eles têm ainda uma relação intensa ali, né? Não tem como escapar. Não. E aí, ex-marido? Você não escapa nunca. Ex-marido é pra sempre? É pra sempre. Ainda bem que eu tenho um bom ex-marido. Isso é bom. Não ia ser ruim. Bom, ainda falando sobre Verdades Secretas, né? Existe um falatório aí, Aaron, de que pode ser que tenha uma nova temporada. É fato ou é mito, Rirson? Não, eu vim falar aqui pros telespectadores do Tudo Pós pra não acreditarem nessa história. Tem uma história, logo depois que Verdades Secretas chegou ao fim, que a novela teria uma continuação. Mas isso foi desejo do público e não vai se tornar realidade, viu? Pelo menos até agora, isso seria inédito na TV Globo. Ela nunca realizou uma continuação de uma novela. Falavam isso na época, muitos anos atrás, de Terra Nostra. Terra Nostra. Que teria uma continuação. Vamp. Mas poderia... Tivesse sido uma série, né? Se eles tivessem apostado em uma série. Ela tinha tudo pra ser uma série, né? Aí podia voltar. Seria muito legal. Só que assim, a novela, ela encerrou de uma maneira que ela não deixou tanto espaço pra que tenha uma continuação. E a Drica Moraes, durante as noites de Rock in Rio, que dominaram aí o mundo dos famosos... É, verdade. Todo mundo tava lá, né? Todo mundo. A Bruna Marquezine, o Maurício Destre, tava todo mundo acompanhando... O que é Maurício Destre? O Maurício Destre é o... Eu não vou chamar de peguete, tá? Porque eu não sei se é namorado, mas é o rapaz que atua em Love Paraisópolis e estaria saindo com a Bruna Marquezine. Ah, é aquele que é a mãe, né? É que eles não assumiram o namoro oficial, estão ficando, mas... Mas eles foram vistos aos beijos. Ah, eles foram vistos aos beijos aí no Rock in Rio e a imprensa toda notiu. Aliás, a Bruna Marquezine gosta de beijar, né? Ela já beijou um monte. É, ela, Suzana Vieira... Quer dizer, todo mundo. Todo mundo gosta. Todo mundo gosta de beijar, né? É que o problema é que ela beija e a imprensa fotografa. Vai todo mundo em cima, não tem jeito. Agora, olha, a Drica Moraes tava lá na noite do Rock in Rio, no último final de semana, e perguntaram, Drica, tem continuação da novela Verdades Secretas? E ela disse, olha, não é uma série. É uma novela, ela se encerrou, aí a Drica aproveitou e agradeceu o papel pro Valsir Carrasco, né? Eu acho que pra Drica Moraes, o público de casa, se vocês não se lembram, foi uma superação. Foi. Ela saiu da novela Império, disseram que ela estava doente, eu não confiei muito nisso, que ela estava doente e tinha que ser afastada da novela. E agora ela volta com um papel tão forte quanto, até melhor, e dominou a cena. Então, acho que foi uma superação pra Drica. É, acho que foi ótimo mesmo. Ela é uma excelente atriz, né? Aliás, a continuação não dá porque o personagem da Drica morreu, né? O personagem do... O do Rodrigo Lombardi morreu também, né? Então, só se fosse uma continuação. Só cá, Angel. Uma continuação pra ela. Com a Larissa, com a Grazi Massafera, né? A Angel vai... A Angel vai dar a agência de modelo lá da Fanny? Acho que não ia pegar nada. Não, mas ela já vai fazer outra novela, né? Ela já está escalada. E o Nick, ela está escalada. É assim, né, gente? Explodiu numa novela, agora o pessoal vai tudo em cima. É que nem a Marina Rui Barbosa. Agora ninguém fala da Marina Rui Barbosa, né? Era... No Império. Marina que vai estar, se eu não me engano, na próxima novela das sete. Já vai voltar, então, de novo. Ah, não, Rancanich, agora eu quero polêmica. Vamos falar de polêmica. Nossa, isso é polêmico, você acha? Ah, não sei. De repente, o pessoal de casa vai falar, imagina, essa mulher falar isso aí. Ih, gente, é impressionante essa afirmação aqui, a Marília Pera. Marília Pera deu uma entrevista, não sei se polêmica, mas chama atenção, né, Rafa? Porque ela deu uma entrevista, ela disse, olha, eu sou pobre. Então, essas foram as palavras da Marília Pera. Marília Pera, que é uma das maiores atrizes que a gente tem hoje no nosso país, está trabalhando sempre intensamente. Se você não tem ela na TV, você tem ela no teatro. E ela deu essa entrevista e falou, olha, eu não consigo ficar em casa, porque eu tenho a sensação que as contas não vão ser pagas. Eu acho que isso vem pelo fato de eu ter sido muito pobre. Então, eu já venho de uma criação muito pobre e eu acho que eu preciso trabalhar o tempo inteiro. Então, ao pé da letra, ela não é pobre, mas ela está dizendo que ela tem uma coisa dentro dela que incentiva que ela trabalhe muito. Marília Pera, que voltou, o Rafael lembrou aqui no começo do quadro, voltou para a estreia do Penacova, a quarta temporada. E a Marília Pera, que estava afastada aí da TV porque teve um problema na cintura, ela teve que ficar em repouso, ela foi afastada da série. Ela até falou nessa entrevista sobre esse problema, ela falou, olha, eu estava atuando numa peça na qual eu esqueci que eu tinha mais de 80 anos, que eu tinha quase 80 anos, e eu fazia como se eu fosse uma garota de 18. Então, eu pulava, eu trabalhava intensamente, aí eu lembrei que eu não tinha 18 anos de idade quando eu fiquei doente. O corpo lembra, né? O corpo dá esses sinais aí, né? Mas esse Penacova, sempre acharam super chato, não é? Eu acho, particularmente, inclusive. Então, e por que que voltou? Eu acho que a temática de morte não é uma coisa legal. Eu lembro que foi super criticado, não dava audiência. Tem várias coisas, assim, a audiência não é das piores, assim, tem programas que vão pior, mas o Penacova, ele volta, depois que o Miguel Falabella, podem dizer que não, mas o Miguel Falabella, ele apita muito dentro da Globo, sim. Ele tem uma presença muito forte, ele é o escritor da série, a série já tinha sido, a temporada já tinha sido adiada, e disseram que ele até ameaçou, na época, sair da emissora e ir para a Record, se não colocassem o programa no ar. Então, tem uma série de coisas, né? Não sei, isso não é o principal, né, gente? A gente sabe que tem uma produção por trás, tem grandes atores como a Marília Per envolvidos, mas o Miguel Falabella apertou um pouquinho, sim, o cerco, tá? Não sei se esse programa continuar, eu acho que a temática de morte não cola muito, viu? Não é uma coisa muito legal de se assistir, eu não curto. Não, a temática ali é só um pano, a temática é só mais um pano de fundo. Mas entram os caixões. Não quero seriado, não entram, né? Tinha um seriado americano que falava de morte, que fez muito sucesso, qual que era, não? A Sete Palmos. A Sete Palmos, esse era pesado também, né? Esse era pesado. Esse era pesado, é um seriado americano, quem não souber e quiser saber, dá uma... Mas o A Sete Palmos, ele não ia para o viés cômico, né? Ele era mais dramático, mais pesado, né? O Penacova tem esse viés humorístico. É que era um humor negro, né? E o Miguel Falabella, Maria, que ele vem de um processo de tentativas, né? Depois que terminou o Toma Lá da K, ele escreveu, acho que era Sexo e as Negas. E era uma série, foi super criticada, ele teria ficado até um pouco depressivo na época, não teve segunda temporada, acharam super preconceituosa a série, porque só tinha negros, entenderam o preconceito de outra maneira ali, e agora tem o Penacova. Então ele vem de uma série de tentativas aí... Mas ele é muito talentoso. Ele é muito talentoso. Só que ele produz também teatro, ele está sempre produzindo... Novela. Está sempre produzindo outras coisas, dirigindo outras coisas. O engraçado é que ele escreve e atua nos programas. É. É verdade, ele cria personagens para ele mesmo, né? É ótimo. Eu queria te criar meus personagens. É um desafio, eu imagino, hein? Né? Sabrina Sato, mudando de emissora agora, fala da Record. Vamos mudando de emissora. Sabrina Sato, mudando de emissora. Não, vamos mudar de emissora, a gente vai falar da Globo. Olha, se a gente fala que a Sabrina vai mudar de emissora, sai de sopa e pôcar tudo. Não dá nada não, louco. Gente, eu não falei isso, tá? Por favor, a gente está mudando de emissora, porque a gente está falando da Globo. Agora vamos mudar de emissora, falar da Record, Sabrina Sato. Vamos mudar de canal, mas vocês ficam aqui no TudoPosto, na Rede Família. Olha, a Sabrina Sato, ela conseguiu se consolidar como apresentadora. Era um desafio para ela. Ela era basicamente uma assistente de palco ali. Ela apresentava o Pânico, mas ela não tinha todo aquele destaque. Ela foi para a Record no ano passado, estreou a atração em abril de 2014. Está mandando muito bem, só que o programa deve ir ao ar, deve trocar o horário. Ele deve sair dos sábados e ir para as sextas. Então, não é uma... Vocês perguntarem, não é um problema de audiência da Sabrina. É que assim, a grade de sábado já está lotada. Eles têm a Sabrina e tem o Mion. E a ideia da emissora, da Record, é ter um programa de auditório todos os dias da semana. Então, aos poucos, eles vão construindo com a Xuxa, vão construindo com a Fazenda, com a Sabrina, com o Mion. Então, vai ter para todo mundo, todos os gostos. No início, a Sabrina batia o pé. Ela não queria mudar de dia, até porque ela estava consolidada. Ela está marcando sete, oito pontos. É uma audiência considerada boa para os padrões da Record e no horário de sábado à noite. Então, parece que agora ela não teve muita opção. Ela renovou o contrato e aí agora ela aceitou mudar. Nessa renovação, já aceitaram, já acordaram que seria uma sexta-feira. Eu acho que foi uma das... E quantos milhões a Sabrina vai ganhar agora? A Sabrina que ganhava... É o que o povo quer saber. O que o povo quer saber. Eu vou contar o que o povo quer saber. Quando ela foi contratada, ela ganhava um milhão. Falavam que o salário dela era de um milhão. Agora, estão dizendo que o salário ficou 500 mil reais. É normal abaixar depois da contratação. já conseguiu, agora a gente estabiliza. E aí ela estaria faturando mais 500 mil de merchan. Ou seja, um milhão da Sabrina a gente está garantido. Está garantido. Olha a vida. O meu milhão não está. 250 mil reais por semana, não é isso? Tem gente que não ganha isso no ano, na vida. Olha só. Na vida. Na vida. Na vida. É verdade. Deprimente. Deixa pra lá porque é triste pensar que é tão difícil ganhar tudo isso. Bom, continuamos na Record. Continuamos na Record. O que você tem aí para me falar agora? Dez Mandamentos. Dez Mandamentos. vocês sabem disso? Novela Os Dez Mandamentos que está bombando aí na audiência. A novela Os Dez Mandamentos tinha uma história que ela seria esticada, que seria uma novela que poderia ir ao ar até janeiro de 2016, mas essa história não se confirmou. A Record deve encerrar sim a novela agora em novembro, mas a notícia que eu quero contar para vocês é de um amor nos bastidores de Os Dez Mandamentos. Também tem aí, né? Tem amor, gente. eu sempre conto para vocês que amores de novela também podem ser trazidos, né? Podem ir para a vida real, para a vida de verdade. Você quer fazer uma novela, né? Você quer fazer uma novela, Maria? Uma novela para arrumar um namorado. Um bonitão, Maria. Porque novela só tem bonitão, né, Rafa? Vamos convidar? Tem bonitona, bonitão, só tem artista inteiro, todo mundo maquiado, bonitão. É, musculoso e tal. É isso aí. Todo mundo cuidado. Eu acho que eu preciso fazer uma novela. Agora, a Gisele Thier e o Guilherme Winter, que é o Winter, né, o sobrenome dele, eles protagonizam, ele faz o Moisés, eles protagonizam a novela Os Dez Mandamentos e eles teriam sido vistos aos beijos. Adivinha aonde? Rock in Rio. Rock in Rio, Maria, você está enchendo. Moisés e Zipora, é isso? É. É Zipora, não é? Zipora. Zipora. Isso. Que é o personagem da Gisele Thier. Então, eles foram vistos nos bastidores do Rock in Rio. No primeiro momento, o Guilherme, ele foi até na imprensa e falou assim, mas a gente estava tão discretinho ali, a gente está tão quietinho, para o pessoal não divulgar. Não tem foto, inclusive, desses dois. Eu não sei se ele conseguiu convencer o pessoal a não divulgar foto desses beijos. Mas é fato, eles estão juntos e se alguém me perguntar, olha, pelo que eu sei, faz tempo que eles não... Faz tempo não, ela se separou em abril desse ano do marido e ele está solteiro há algum tempo. Então, eles estão livres, leves e soltos. Era ator também? Eu não lembro, não vou saber te dizer, mas eu acho que não era do meio, dos famosos não, viu? Era um nome que não é conhecido, por isso, isso eu posso te dizer. Perfeito, Aaron Hakanish. Muito obrigado mais uma vez. Nossa, falamos tanto coisa. Falamos muita coisa. E olha, se vocês querem saber mais, pode mandar perguntinha para cá, pode mandar WhatsApp, se de repente nós deixamos de comentar algum nome aqui, o seu ator favorito, sua atriz, cantor, cantora, quer saber sobre algum programa de TV, alguma emissora? 0 operadora 11, 944-945023. Mas se você também tem pressa, corre na internet, fuça lá, o TV Foco está no ar, né, Aaron? É, o tvfoco.wig.com.br é o nosso endereço. Lá a gente tem muito mais sobre o mundo da TV, das celebridades. A gente vai ter toda a cobertura da estreia do The Voice, tem os capítulos de Os Dez Mandamentos, então confere lá. E tem o meu Instagram, que é aaron.tura, o meu nome é com dois asas, eu espero todos vocês lá. Aaron, valeu, obrigado então mais uma vez, até a próxima semana. Até a próxima semana. E olha, para você aí de casa, a gente vive em tempos em que conversar com gente que nunca vemos, não é nada comum, né? Perambulamos por chats, por blogs, Twitter, trocamos informações com quem mantemos relacionamentos virtuais. Mas aí a pergunta, e quando uma criança cria um amigo imaginário? Esse fenômeno surge principalmente entre os três e os sete anos de idade e não é tão raro como a gente pensa. Então no próximo bloco a gente vai bater um papo aqui com a terapeuta, a Lucy Gameiro, para falar, explicar um pouquinho mais sobre essa realidade dos nossos pequenos. A gente já volta. A gente já volta.